Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Sabendo que é difícil, certo? Mas sabendo também que nós temos condição de menos. Espero que o Rodrigo continue jogando assim. Porque antes de colocar os três zagueiros, vinha jogando com três volantes. Claro que existe uma diferença. Três zagueiros, três zagueiros. Menos ficariam os três bem postados, né? Se se armar direitinho, corre menos risco de tomar o gol. Mas, além da parte que você falou de meia, tem o outro lado, né? Meia, numa formação dessas vezes, ele sofre um pouco. Porque são dois volantes. Às vezes, quando um sai e é daquilo, porque ele tá cuidando daquilo, o outro sai por aqui. Aí fica, troca a hora que ele sai. Ele tem que estar ligado com isso pra jogar. Aí sim, aí ele tem mais liberdade. Foi o que eu procurei passar com o Rodriguinho. Até porque, falando pra ele, eu disse o Rodriguinho. Meia que não chega na área, não tá curto. Então, com três zagueiros. Então, aí é que ele tem liberdade mesmo que chega na área, certo? E, claro, espero que ele continue produtindo, como os outros também, certo? Aí você me perguntou essa parte de meia. Então, dá espaço. Música 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 Música